De manhã eu canto uma nova canção Pra você, amigo, do meu jeito Pois estou certo de que me ouvirá Pois você jurou que estaria perto Perto, perto de mim De manhã eu canto uma nova canção Pra você, amigo, do meu jeito Pois estou certo de que me ouvirá Pois você jurou que estaria perto Perto, perto de mim E eu vou cantando E Deus me abraçando E eu vou cantando Deus me abraçando Vai Distante daquilo que eu era Sem força nem fé ou poesia Nem encosto no peito Daquele que atende o meu grito A ele todo canto E eu vou cantando E Deus me abraçando Vai E eu vou cantando E Deus me abraçando Vai E eu vou cantando E eu vou cantar E eu vou cantar Para todos nós Obrigado.